Oi! E aí E aí E aí E aí E aí E aí Não sei o nome? E aí ouviu, me disse! O que lhe disse? Ela só vai à meu irmão. Ela não vai falar do meu irmão. Que isso é? Ela já vai dizer que ela não vai me into. Ela não vai me fazer isso mais ela não vai morir grande peça. Ela vai primeiro virar. Eu estou falando de uma mulher que eu queria falar para ter uma mulher que eu quis dizer. Eu não sei. 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 A gente não sei. Eu não sei. Nesse momento. Já não tinha nada. O que você já fazia? O que você já fazia? Por isso que você já fazia o que você fazia, você nunca fazia que isso. Já não temos nada. E o que você já fazia? Se já fazia que você fazia que você não fazia isso. Ah, Fatu! A gente já fazia que você não me fez. A gente já fazia o meu filho. E a gente já fazia isso. os amigos. Essa é a вопросы que ela já apareceu. Nós não somos mais o que vocês cherem. Quem é que eles deixaram dentro do momento? Quem é que eles deixaram aqui? Quem morreu tem uma janela? Não, não pode falar. Quem morreu? Quem lhe faz isso agora? Sejam, que eles se acham dentro da cama. Que não se acham que a mãe, não se acham que a mãe foi uma aluna. Ela me respondeu naianeira. Ela me chamou de blusa. Mas o do início de carroso se sente sobre isso, mas não se sente. Se torna o amigo dele e a colar. Querendo diferente, não tente de me ajudar. O que você diz isso, eu tenho que fazer esse dinheiro. Tem uma ajuda, como eu posso te fazer isso. Mais você fazia essa coisa. Foi assim, você pode fazer isso. Mas a minha tata, eu estou com você. Jesus disse que monheiria é muito importante. Ele sabe que ele ia ficar embora deia. Ele ia ficar embora dele, por que ele ia ficar embora? A mãe do seu risco, ele ia ficar embora. A mãe do seu risco com o que se você? O seu risco tem 40 anos em que eles estão de ficar embora. Você quer ir embora? Você quer ir embora? Isso espera que todos vão se ter que ficar bem, você vai ficar embora? Eu não sei, você quer ir embora. Eu souber um amor no limbo. Isso significa que você não pode fazer isso. Eu não vou te dar muss patina, eu já não vou ter nada. Eu não vou te dar uma boa. Aí eu vou te dar uma boa, eu não vou te dar uma boa. Nadeja, eu não vou te dar muita coisa, eu também vou te dar uma boa, eu mesmo. Tô com Deus. Tô com Deus. Tô com Deus. É que eu tenho a chance de ter Tôme. Foi uma mulher. Foi uma mulher, foi uma mulher. Foi uma fibrida. Quando eu fiz o Tômei, ela me deu. Eu sou da minha mãe. Eu sou da casa e a culpa do que eu quero. Eu quero te dizer, te amo. Não vou ganhar dinheiro com Deus. Quero dizer, que eu sou da minha mãe, eu devia chegar aqui. Mas eu não sei assim. Eu disse que eu não ia ficar em casa. Me disse que eu disse que eu não ia ficar em casa. e disse que eu era muito mais eu gostaria de fazer isso. Com licença em uma tação, eu sou um designaz da igreja. É isso aí, quebrouca por uma outra aqui. Como você é esse aqui. Ou você quer criar sua mãe? Como você quer fazer essa casa? E você quer te fazer isso aqui. Como você querendo? Como você quer fazer isso? Como você quer fazer isso? Ou você quer fazer isso? Eu vou levar ela! Eu não vou levar ela! Eu não vou levar ela! Eu vou levar ela! Vamos lá, vamos lá. Bora, olha! Pumilão... Por que você está aqui? Amal... Amal... Pique isa aqui... Não sei se sois por essa. Seria que não sei se queça ela por essa. Nesse dia, a férias não devia te deixar a férias. Eu vou fazer isso para quê? Eu tenho uma vida muito grande dessa. Eu nunca falo. Para fazer isso, eu não sei o que estou aqui. Vai ficar com certeza, não sei o que é isso. Eu vou fazer isso. Eu não tenho nada para isso, mas tem que se costumasse. Eu também não sei que é isso aqui. Você sabe o que? Uma mudança que eu tive nunca dei. É que tenho um poço cheio de pomba. Outra conta sabe que o cara é minha hava. Porque agora, o meu irmão vale a uma mudança. Ainda como eu disse que ele ia a mudança. Porque ela deve ter mais que para mim esse caminho. Entrevamo, por favor, você não pode ter a mudança? Eu comentei o porto, vim para nossa vida. E como você vai vir a sua vida? Esses são as igrares. Estes quittes? As pessoas que me fazem isso, eu sou que você vai vir aqui a minha casa. Você vai vir aqui. Olha aí. Eu vou te fazer isso. Eu vou te dar a trânsito. Quando a 6 horas, eu vou te dar uma conversa. Eu vou te dar uma conversa com você. Senão de vocês o suficiente. Tentamos a vontade de contar esse rato. Acho que é tudo so mais importante é aqui. Ei, o que tem for um Rômulo? A narragação de enviar o Secais? Temos assim que não tem que fazer isso. Não sei o que vai por que você está se bonito. Lá que você está Não serve que você é o Brasil. Não se vê, não se vê que ela não vai mais não vai. Acho que não sei se foi. Não sei se vê que eu não vou. Não sei se vê que você não vai se fazer. Não sei se vê. Latifa, você deve me levar aqui? Certo. Eu não tenho o cheque de futebol. Não sei se vê que eu não vou. Eu não como você faz isso, você pode... Ele não tem que assinar, mas não tem que assinar. Ele não tem que assinar! E o mesmo que ele tem um irmão. Ele não tem que assinar, não tem que assinar. Ele também não tem que assinar Ele não tem que nacional? Então você já faz isso. Não há nada. Se você não fornecer, não é? Não há nada que você não fornecer, não há nada. Só dê a gente, não há nada que eu não me perdi. Você está na minha sala? Sim. Você não pode fazer nada mesmo? Não. Sim. Sim. Aonde você não pode ser assim? Mãe, vamos lá. 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 Mão, vamos lá. Mãe, vamos lá. Mãe, vamos lá. Mãe, vamos lá. Mãe, vamos lá. Mão, vamos lá. Mãe, vamos lá. Mãe, vamos lá. Mãe, vamos lá. Mãe, vamos lá. Mão, vamos lá. Mãe, 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 vamos lá. Mão, vamos lá. Mãe, 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 vamos lá. Mão, 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 vamos lá. Mão. Mão, vamos lá. 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 Mão. Mão, vamos lá. Mão, vamos lá. Mão, vamos lá. Mão, vamos lá. Mão. Mão, vamos lá. Mão. Mão, vamos lá. 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 Mão. Mão, vamos lá. Mão, vamos lá. Mão, vamos lá.